Com o possível lockdown em Barra do Garças, com o fechamento do comércio, isso vem preocupando os comerciantes, que acabaram se manifestando sobre a opinião do que eles acham do confinamento. Obviamente, a preocupação maior é com a saúde, mas também a economia local. O fechamento do comércio é muito fácil fechar, mas para você manter as despesas é muito difícil. E no momento que a gente está já com tanta dificuldade, durante cinco meses, o fechamento agora vai dificultar muito a nossa situação. Obviamente, vocês querem que busquem uma alternativa para que não venham ser penalizados? Com certeza. Existem várias, deve-se procurar várias outras alternativas que não sejam penalizadas apenas o comércio. Vocês buscaram alternativas de higienização para que as pessoas que adentrem o local estejam sempre protegidas? Sim, higienização, limpeza constante, várias vezes ao dia, máscara para quem não tem, a gente tem na recepção. Então, como vocês dizem, a nossa parte nós estamos fazendo. Cara, eu acho que a questão do lockdown, ela deveria ser feita, caso realmente as pessoas que são capacitadas no assunto digam que seja necessário o lockdown, ela tem que ser feita um lockdown. E não é apenas para alguns e outros não. Ou faz um lockdown em geral ou não faz. Aí que tal, porém? Aí como é que você faz um lockdown hoje numa cidade igual a Barra do Garça? Primeiramente, na minha opinião, a cidade não está preparada para um lockdown. Você tem alimento na sua casa guardado para um lockdown? As pessoas já vinham se preparando para esse lockdown? Não vínhamos. Então, como é que a gente faria um lockdown hoje? Seria um caos total. Faz um lockdown total, que é o que eu digo, na minha opinião, que seria o correto. Como é que faz isso hoje? É impossível você fazer isso hoje. Quando você faz um lockdown total, ninguém vai respeitar ou vai virar um caos. Porque você não tem comida em casa, você não se preparou para isso. E eu creio que, se a gente for parar para analisar, a grande maioria das pessoas não se preparou para um lockdown. A preocupação, além da saúde pública, seria também a questão financeira do município? Cara, com certeza. Eu digo, eu sou empresário, cara. Eu penso hoje, será que eu vou aguentar mais uma porrada de 15 dias sem ter faturamento? E meus credores? Porque, igual eu falo para o pessoal, a questão é essa. A gente faz um lockdown hoje e fecha, vamos supor, fecha aqui a barbearia, fecha ali a academia, fecha ali o barrazinho. O banco não entende isso, o cartão de crédito não entende isso, o juros está rolando, o empréstimo, uma vez que você fez, está rolando. E aí? Então, assim, será que a gente suporta mais um baque de 15 dias ou mais, né? Para a maioria dos comerciantes, a ideia seria apenas a utilização de proteção, seja máscaras ou até mesmo a viseira. Isso iria resolver o problema e não fechar o comércio, porque isso trazeria um prejuízo não só para a saúde, como está, mas também para a economia local. Desde o começo da pandemia, quando começou o dia 17 de março, mais ou menos, a Barra do Garças, graças a Deus, ela nunca fechou. E o comércio continua tranquilo, andando, está certo, tem os números dos infectados, tem os mortes, eu não sou médico para falar dessas coisas, não posso falar. Mas, assim, o comércio andou tranquilo, muitas cidades em Goiás, no redor da gente, São Paulo, mesmo capital, fechou no começo da pandemia, antes de começar a ter pandemia. E, de repente, quando começou a pandemia em altos números, ou tem mais infectados e mais mortes, de repente, a São Paulo foi abril. Porque eu acho que o gás, não sobrou mais gás, não tem como mais aguentar. Eu acho que é o seguinte, fechar, eu vou falar o nome de como comerciante, pessoal, me entendam bem. Eu acho que não é uma solução para o comércio. Como a gente tem 110 colaboradoras, como é que nós vamos conseguir manter esses 110? Como é que a gente vai conseguir pagar nossas contas em dia, nossos boletos, nossas energias? Será que tem um apoio da prefeitura, do governo, para poder apoiar? Tem um empréstimo que a gente pode fazer sem juros, que a gente pode pagar nossas despesas dia a dia? Essas são as perguntas. Mas eu acredito, assim, igual aconteceu no mundo inteiro. Porque essa doença não é atingindo só a Barra do Garça, só só o Brasil. Está atingindo o mundo inteiro. Eu, como 110 funcionários, graças a Deus, não tivemos nenhum caso deles. Entendeu? Nenhum caso, ninguém já passou mal. E, graças a Deus, se alguém acontecer uma coisa com ele, ele pegou um testar de seis, sete dias e voltou. E era um gripe, ou era um dangue, que tem muito conflito também com essas doenças agora. Mas eu não quero que amanhã ou depois aconteça igual em São Paulo. Fechou dois, três meses, os comerciantes se quebraram lá, todo mundo, e agora, no meio da pandemia, de repente, bum, todo mundo abriu. Então, e aí? O que nós vamos fazer? Será que está certo isso? O que nós vamos fazer?